Se você hoje não deixar o espírito, não exercer o seu espírito e se libertar disso, quando o anticristo vier, queridos irmãos, a Bíblia fala, até os eleitos serão enganados. Eu falo isso, é para assustar mesmo, porque eu estou assustado. Dizem que o 666 é um chip, coisa assim, eu não vou dizer o que é. Mas é alguma coisa que consegue dominar a sua mente, a sua cabeça, que afronte, quer dizer, o seu pensamento. É uma coisa que controla o seu pensamento. Se hoje qualquer coisinha do mundo fala, e vocês como jovens já vão, amém, amém, se conformam. Olha só o fenômeno do Pokémon, como tecnologia, como ideia, é genial. Eu não sou contra essa ideia, mas eu me assustei. Porque para mim aquilo já era um ensaio de domínio, de milhares de jovens, dominar a mente de milhares de jovens, correndo atrás de uma figura aí, virtual. O celular é muito bom, o mundo virtual é bom, mas cuidado, porque o domínio da mente das pessoas vai estar através dessa realidade virtual. Cuidado, cada vez mais isso vai estar dominante. Você já não, como os irmãos perguntaram, a primeira coisa que eu levanto é o seu celular, não é a Bíblia. Você tem mil e um minutos para acessar seu WhatsApp, seu Facebook, mas você não tem nenhum minuto para ler a Bíblia. Este século já afastou muitos de vocês da Bíblia. Já conseguiu o objetivo. O presente século quer afastar você da Bíblia e do Deus da Bíblia. A Bíblia é a nossa única referência. E Satanás quer tirar essa referência de nós. Eu já fiz isso no passado, vou fazer de novo hoje. Eu quero que vocês reajam com barulho, com sons. Irmãos, eu li no noticiário que amanhã vai fazer 45 graus aqui na instância. Está vendo? E no domingo, vai vir uma onda fria, como nunca veio antes, e vai fazer 10 abaixo de zero. Está vendo? Vocês reagem. Agora se eu falar para vocês, queridos irmãos, eu ouvi uma notícia na meteorologia, que amanhã vai fazer 90 graus Fahrenheit aqui na instância. Ninguém reage. E que vai fazer 32 graus Fahrenheit no domingo. Por que ninguém reage? Porque vocês não têm referência nenhuma aqui que é grau Fahrenheit. Só quem morou nos Estados Unidos sabe o que é isso. 90 graus Fahrenheit é mais ou menos uns 33, 34 graus. E 32 graus Fahrenheit é zero graus. Mas quem não morou lá não sabe, então fica assim. Anestesiado. Satanás quer tirar sua referência da Bíblia. Daí, eu cometi fornicação. Você se arrependeu? Eu acho que sim, não sei. Quer dizer... Daí eu vou ler para vocês o que esse Carl Henry, em 1983, no livro dele, era secular, escreveu. Eu quero pôr isso aqui porque para mim isso chocou. Ele fala assim, esse é um homem que ama a Bíblia. Ele fala assim, ou voltamos ao Deus da Bíblia, ou pereceremos no abismo da iniquidade. A influência do presente século. O termo secular. Eu quero explicar o que significa isso. Refere a ausência de qualquer vínculo com a autoridade de Deus ou de crer em Deus. É isso que esse presente século quer fazer. Tirar qualquer vínculo nosso com a autoridade de Deus ou a crença em Deus. Por isso se chama iniquidade. Iniquidade quer dizer sem lei. Não tem mais autoridade. E hoje existe um processo, um andamento que é assustador. Se chama secularização. Toda essa revolução sexual e ideologia de gêneros é tudo fruto de décadas de secularização constante e resultou no que deu hoje. O que tem hoje, os irmãos já falaram. Não havia assim, de repente. É fruto de algo que vem sucedendo já há décadas. A secularização é um processo sociológico pelo qual as sociedades, à medida em que se tornam mais modernas, também se tornam sem Deus. E na era pré-moderna, algumas décadas atrás, era quase impossível não crer. No século XIX, começo do século XX, o evangelho se espalhou por todo mundo. As leis eram redigidas, baseadas na Bíblia. A questão do pecado era bem evidente. O homossexualismo era um tabu, não podia nem tocar no assunto. Todos os países e suas leis eram de acordo com a Bíblia, a legislação seguia a Bíblia. Então era quase impossível não crer. Por isso que o evangelho se espalhou forte na China, na África, em tantos países. E aqui também na América do Sul. Na era moderna, já se tornou possível não crer. E na era pós-moderna que é hoje, é quase impossível crer. Quase ninguém mais crê. Você saber que na Europa, especialmente nos países do primeiríssimo mundo, que são os países escandinavos, uma geração inteira está alheia ao evangelho. Eles nem sabem quem é Jesus Cristo. Não tem mais igreja nesses países. É totalmente secularizado. Esse é o processo que está acontecendo. E vai acontecer em muitos países. E a secularização não trata de rejeitar a religião. Eles não são contra a religião. Eles querem várias religiões, todas no mesmo nível, para substituir o Deus da Bíblia. Mas eles rejeitam crer em um Deus pessoal. Eles não querem esse negócio, que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que morreu por mim, um Deus que cuida de mim. Irmãos queridos, você crê em um Deus que morreu por você? A Bíblia fala em Atos 20, que Deus nos comprou com o Seu próprio sangue. Ele levou o Seu Filho para morrer no meu lugar. Eu quero ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu não estou nem aí para essas filosofias. O meu Deus é pessoal. Ele é meu Deus. Ele é o teu Deus também? Amém. Então eles rejeitam qualquer Deus pessoal e rejeitam um Deus que tem autoridade e exerce autoridade. Eles não querem nada de autoridade. Então hoje, o mundo de hoje é um mundo sem autoridade. Cada um vive para si. Então, no relatório que o Serviço Secreto dos Estados Unidos emitiu, e a ONU também emitiu uns meses atrás, cada vez mais, cada vez mais, as autoridades dos países vão ter dificuldade de controlar a população. Então a situação é bastante negra. Veja o que aconteceu nas prisões aí em Manaus e em Roraima. É isso aí que está acontecendo. Vai acontecer mais e mais, em escala mundial. As rebeliões no mundo, os tumultos, as manifestações na rua, vai ser cada vez pior. E a secularização é a porta para a multiplicação da iniquidade. E a secularização substitui o que é divino. Substitui o Deus vivo da revelação divina pelas leis, olha só irmãos, pelas leis humanas, leis boas, humanas, pelos direitos humanos, que é o que está mais em voga hoje, só se fala hoje dos direitos humanos. Direitos humanos dos homossexuais, direitos humanos desse, daquele, das minorias e assim por diante. Pela ciência, pela tecnologia, pelo conhecimento, etc, etc. Essa é a influência. Hoje o que está acontecendo é uma revolução de ideias. Uma revolução moral. Irmãos, isso aqui é que nem um furacão. Não é mais um ventinho que derruba uma árvore. É um furacão que depois que passa, um navio inteiro que estava no porto, agora está no meio de um quarteirão. São tsunamis. A sociedade inteira, irmãos, está em um caos. E é por isso, queridos irmãos, olhem só os frutos, os resultados desse tipo de revolução. Se fosse uma revolução boa, o mundo estaria bem melhor hoje. Não é verdade? Mas olha o resultado dessa revolução. O mundo está cada vez pior. Cada vez mais gente, cada vez mais jovem que se suicidam. E eu oro ao Senhor, me dói o coração de ver que mesmo na vida da igreja, tem vários jovens que se suicidaram. Eu acho que vocês conhecem alguns. Isso aqui está entrando forte, irmãos. Nós precisamos levantar uma parede na igreja. Um muro de proteção. É uma revolução que transforma toda a estrutura moral dos valores da vida. Está havendo uma redefinição dos conceitos de relacionamentos, de vida, do amor, da liberdade, do que é o certo e o errado. Não tem mais nenhum certo e o errado. Irmãos, no Jardim do Éden, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então os homens, o que faziam? Eles rejeitavam a árvore da vida e comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, sabe o que está acontecendo? Estão rejeitando também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não querem mais nenhuma árvore. Não tem mais o bem e o mal, o certo e o errado. O mundo está em uma situação realmente terrível. O que está vindo hoje, na última linha fala, é a torre de Babel do século XXI. Não é mais uma torre de Babel física. É a torre de Babel que está dentro da cabeça das pessoas. Uma confusão.